Sr. Presidente, ao saudá-lo, saúdo também os vereadores que compõem a mesa diretora, nosso convidado, que eu não estava presente quando foi chamado, saúdo também, os vereadores que compõem o Parlamento, senhores e senhoras que nos honram com a presença em plenário, um destaque para o secretário de Comunicação, Raimundo Metti, senhores e senhoras que nos honram com a audiência em seus lares através da TV Legislativa e as outras formas de nos acompanhar. Na sessão de ontem, senhores vereadores, nós aprovamos no crepúsculo dela, no apagar das luzes, um requerimento do vereador Ivan Ates, para que aqui se fizesse presente o diretor do Samae, o secretário Voltaírio Matias, no sentido de dar alguns esclarecimentos a essa casa. E esse requerimento, senhores vereadores, não se caracteriza como requerimento de oposição ou de situação, o vereador Roberto Tribes. Com certeza ele está acima disso tudo. É o requerimento de quem tem compromisso, como tem o vereador Ivan Ates, com a sociedade, com quem o elegeu, e com uma das vertentes das nossas atividades aqui, além de legislar, representar, aquela de fiscalizar. E eu entendo com todo o respeito que esse requerimento do vereador Ivan Ates, que foi aprovado por unanimidade por todos os nossos colegas, é uma saída honrosa para essa casa. É a chance dela se redimir junto à comunidade e trazer aqui as informações que deveriam ser trazidas antes da votação do projeto que autorizou o aumento da taxa do lixo. Mas, como diria o meu irmão tijucano, sou presidente, antes tarde do que nunca. Pior para o Samai, que agora, além de dar as explicações que deveria ter dado anteriormente, vai ter que dar também as explicações pela falta de água que assola o nosso blumenauense. E aqui, não vem qualquer preocupação e não vem qualquer acusação contra a administração atual do CETERB. Vereador Marcelo Lanzarini. Do Samai, muito obrigado. Absolutamente. O que se questiona é a letargia. O que se questiona é a lentidão. É a operação tartaruga. E não ter mandado para essa casa e repartir com esta casa a responsabilidade de salvar o Samai, que, como as informações circulam, é vítima de um rombo de 36 milhões. Se fosse eu, prefeito, vereador Veneza, teria no primeiro mês mandado o expediente para essa casa e ter dito eu preciso de ajuda porque o Samai está quebrado. E nesse ano que nós tivemos essa letargia toda, o Samai acumulou um prejuízo de mais de 7 milhões. Então, não tem absolutamente acusação nenhuma. Absolutamente. Nós queremos ajudar. Nós queremos esclarecimentos. Nós queremos compartilhar dessa necessidade que nós temos de salvar o Samai porque o Samai é nosso. O Samai é do povo. O Samai é público. Aquilo que é público é de nós todos. Isso é surpreendente para um governo que está transparente na questão do mutirão. As ruas estão lá estabelecidas. Os nossos cumprimentos ao secretário Paulo Flans. De um governo que é transparente na fila da creche que era uma reivindicação antiga da população. Um governo que é transparente na relação e salário dos servidores. Um governo que é transparente agora em alguns setores da saúde. Então nós gastaríamos também de ter essa transparência no Samai. E essa oportunidade segundo acabo por concluir foi perdida porque acho que essa comunicação do rombo do Samai deveria ter sido feita a esta casa já no primeiro mês de governo e não no final do ano no apagar das luzes. De qualquer forma é uma grande oportunidade e nós temos de fazer parte desse contexto no sentido de buscar uma saída para o Samai que como disse é uma necessidade é nosso. E se Samai não vai bem quem sofre somos nós quem sofre é o povo. Só chamar a atenção do vereador Jefferson agora que eu vou mostrar uma foto aqui do Balneário Camboriú que eu tenho consciência que sou o vereador de Blumenau viu o vereador Jefferson e só para também atiçar a rápida efêmera encrenca entre vossa excelência e o vereador Marcelo Lanzarim. Uma coisa que quero mostrar aqui para você que está em casa e para os nossos colegas aqui. está ali já? Ah, mas também eu estava olhando para lá deixa eu ver aqui eu quero mostrar aqui seus vereadores deixa eu ver onde é que está aqui ali, olha está dele pintada de amarelinho a chamada é o elevatório bonito bonito olha que imagem maravilhosa olha que elevatório bem feito na altura da calçada na altura da faixa vermelha que liberou para ciclistas e outros esportes que se pratica lá em Balneário então eu queria cumprimentar a administração que parece que vai instalar os instrumentos eletrônicos para o controle da velocidade antes eu concedo a palavra ao vereador com a palavra em a parte vereador Adriano vereador César gostaria de acrescentar o seu discurso dizer que realmente faltou até o momento essa transparência por parte do Samai mas faltou também boa vontade do prefeito de ter ido já no início que assumiu a prefeitura de Blumenau ter ido conhecer a realidade do problema lá junto ao Samai junto a ETA 2 junto aos reservatórios na rua Bahia junto a estação de tratamento porque o povo precisou ir para a rua após as manifestações do povo ir para a rua é que ele foi com a equipe de governo e lá juntamente com o Valdeiro Matias junto com seus engenheiros conhecer a realidade do problema quem sabe se ele tivesse tomado pé da situação assim que assumiu a prefeitura teria já dado os primeiros encaminhamentos quem sabe amenizado essa situação que agora sofre o povo sem água parabéns teria repartido a responsabilidade com essa casa que essa casa também representa o povo senhor presidente mais um minuto e meio a vossa excelência muito obrigado ontem já era para ter pedido para a vossa excelência mas como era o primeiro dia resolvi não pedir peço resolvi não pedir peço hoje então muito obrigado pela gentileza então está aqui esse elevado lá de Balneário então o que eu queria registrar o que? que o trânsito em Balneário em pleno veraneio com um milhão de pessoas na no 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 Réveillon flui normalmente não se registra acidente então que além do nosso prefeito colocar em prática agora os instrumentos eletrônicos de controle de velocidade também atendesse um pedido da população da que reside naquelas ruas vereador Marcos e vereador Varrovs que é o líder do governo que residem naquelas ruas que não serão contempladas com a instrumentação eletrônica que colocasse esses elevados um elevado desse salvar uma única vida já vai valer a pena e nós motoristas somos mal educados nós temos que ter sim lombadas e elevados e esse elevado aqui lá em Balneário ficou muito bonito está resolvendo o trânsito flui normalmente não há absolutamente interferência nenhuma no trânsito eu gostaria de ver uma Blumenau como vi agora nos dias de verão uma Balneário Camboriú com o trânsito fluindo tranquilo e com muita segurança para nós que caminhamos que transitamos no perímetro no perímetro urbano o perímetro urbano é do povo é do transiunte é nosso não é do automóvel isso é que precisa ser resolvido e ser decidido então fica aqui o meu apelo para o líder do governo no sentido de que além das lombadas chamadas lombadas eletrônicas nós tenhamos as chamadas lombadas físicas aquele elevado bonito que vai ajudar muito Sr. Presidente mais uma vez muito obrigado pela gentileza e pela tolerância